Porque o Cidade Alerta agora vai mostrar um caso misterioso e que já dura um mês. Gedeon Souza, né? Gedeon Souza, 46 anos. Levado para a UPA do recanto das Zemas após uma crise de depressão. Mas ao ser liberado da unidade de saúde, ele nunca mais foi visto. A família tá pedindo ajuda, tá desesperada. E quem tem as informações e preparou uma reportagem é Paulo Vitor Tatuzinho. Nós voltamos até a cidade de Samambaia, porque foi aqui que no último dia 15 de fevereiro, era madrugada, Gedeon Souza, atendente de farmácia, 46 anos, ele deixou a casa dele porque ele foi para a UPA do recanto das Zemas. Teve uma crise de convulsão. Só que da UPA, unidade de pronto atendimento do recanto das Zemas, Gedeon foi liberado. E de lá pra cá, nada de informação, nada do paradeiro dele. Essa agonia, essa tristeza já dura um mês. Aliás, hoje, quarta-feira, dia 15 de março, completa o mês do desaparecimento misterioso do atendente de farmácia. Aqui está o seu Joel, que é o pai, que aliás, no dia, foi para a UPA, né, ali, junto com o filho. Viu quando o filho estava com a crise de convulsão. Seu Joel, dia 15 de hoje, um mês, e nada sequer de uma pista. Nenhuma pista, nenhuma notícia. Isso causa um grande desespero para a gente estar com o filho. Hoje, completando 30 dias e sem nenhuma solução, não sabemos mais onde a gente procura o filho da gente. Vamos voltar agora, para as pessoas em casa entenderem. Lá no dia 15 de fevereiro, era madrugada, quando o Gedeon Souza teve uma crise de convulsão, e ali vocês chamaram, né, os SAMU, bombeiros, para socorrer ele. É, imediatamente a gente chamou a SAMU, também não demoraram para chegar. Aí chegaram aqui fazendo todos os procedimentos. Aí falaram, vamos levar ele para a UPA do recanto das Zemas. Quer dizer, nós precisávamos de socorro, vamos. Ao chegar lá com o meu filho, eu entrar na área vermelha, aí não deixaram que eu ficasse lá com ele. Mandaram que eu voltasse para casa e deixasse os contatos lá. E assim fiz, deixei os contatos lá, aí retornei para casa. Como é um pouco distante, quando eu chego aqui em casa, em volta das 7 horas, 7 e meia, já encontro a notícia que meu filho estava nervoso, alterado. Então, deram alta a meu filho e soltaram ele, que ele saísse sem esperar a chegada da gente. Isso é muito triste para a família. Isso no dia que o filho do senhor estava nervoso, ele acabou, né, saindo da UPA. Quem que avisou vocês? Foi a própria UPA? Não, não foi a UPA. É avisado para uma namorada dele, que ele tinha surtado e tudo mais, então que a gente fosse buscar. Aí ela falou, você segura ele aí, que daqui a pouco o pai dele está chegando aí. Aí eu, a retornar, não encontrei meu filho mais lá. Já tinha desaparecido? Já tinha desaparecido. Cheguei, cadê meu filho, que vocês falaram que estava nervoso? E cadê meu filho? Não, seu filho estava tranquilo, aí a gente deu alta e ele estava sentado aí. Eu digo, mas como vocês falaram que ele estava nervoso e agora já está tranquilo nesse momento? E por que que não esperaram até a minha chegada? Ou seja, muitas contradições. Muitas contradições. Então eu falei, por que que não esperaram a minha chegada? Falaram, ah, porque aqui ninguém segura, e ele estava aí sentado e daí saiu. Mas eu tive a atitude de em seguida eu passar e registrar uma ocorrência. Já foi para a delegacia? Já fui para a delegacia. Então, que nem eles mesmos falaram aí, que eu voltei depois de dois dias. E eu tenho uma ocorrência aqui que foi feita no mesmo momento que o meu filho desapareceu. É isso que eu queria chegar no senhor. O IGES-DF, naquele dia que nós estivemos aqui, ele deu uma nota falando de que o senhor, como pai, teria retornado só no dia seguinte, para ter informações do filho. Mas nós mostramos, porque contra imagens não há argumentos, o IGES-DF acabou errando essa nota, porque o senhor corrigiu, inclusive no ar, ao vivo. O senhor voltou no mesmo dia, era praticamente na mesma hora. Na mesma hora, porque eu deixei lá meu filho cinco e meia da manhã, em volta das sete e meia eu já estava lá, de volta lá, e não encontrei mais meu filho. A mãe, ela nunca perde a esperança. E a mãe nunca quer ter a notícia de que foi encontrado um filho morto, um cadáver. Para a senhora, como é que está a mãe nesse momento, hoje, um mês de tristeza e de agonia? É muito triste, eu fico pensando assim, meu Deus, onde que ele está? Eu quero, eu já falei para Deus, eu quero que ele esteja vivo. Eu espero ele vivo. Porque não tem coisa pior do que você, uma pessoa, um filho, seja lá o quê, da sua família sumir, você não tem notícia, você não puder enterrar, você não tem nada. Peço apelo aos governantes que treinam mais esses pessoal dessas rupas, gente, para não deixar acontecer com outras pessoas o que está acontecendo com a gente. Todos assim, preocupados, lógico, que não tem uma informação sequer, nem sequer um paradeiro de pista que leve ao Gedeon Souza, atendente de farmácia. E a família busca por justiça, busca também por informações, principalmente do filho, que segue desaparecido há um mês. Intrigante, quem tiver qualquer informação, 190, 197, procura a polícia e ajude essa família, combinado?